Feliz 58 anos, Igreja Pentecostal Deus é Amor. Mais que uma igreja, uma família. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. A alegria é muito grande, porque nossa igreja está completando 58 anos de vida. Ela foi registrada dia 3 de junho de 1962. Essa igreja é uma igreja missionária. E a nossa missão, ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Essa igreja começou bem pequena, muito pequena. E nem parece que está desse tamanho. Parece que ontem, ela era uma igreja tão pequenininha. Eu entrava naquele salãozinho de uns 50 metros. E ali era a nossa igreja. Um povo alegre, feliz, louvando a Deus. Quando que eu ia imaginar que estaria desse tamanho. Nossa igreja está praticamente no mundo inteiro. A nossa missão continua. A chama continua acesa. A fé nunca se abala. E a alegria e a alegria e a oração de servir ao Senhor nunca se acaba. A igreja começou com tanta dificuldade. Tão, tão difícil. A área financeira muito difícil. Um povo pobre, pouca gente na igreja. Houve dia de chuva, que estava somente o missionário e eu dentro da igreja. Então, não íamos embora assim. Dobrávamos nossos joelhos e orávamos a Deus. E Deus estava ouvindo e recebendo as nossas orações. E ela foi crescendo, aos poucos. Quando eu queria baquear pela luta, o missionário me levantava. Quando ele ficava triste, eu estava ali ao lado dele para alegrá-lo. Para conversar com ele. Para dar uma palavra de ânimo. Eu nunca vi aquele homem desanimar. Isso não. Ele ficava triste, claro, pela luta. Nossos filhos chegando. E não tínhamos praticamente nada. Só o que vestir, o que calçar, o que comer. O básico. E Deus nunca deixou a gente passar fome. Quando não tinha pão, Deus tocou no coração de um padeiro, que era membro da nossa igreja. E levou o pão para nós comermos. Então, eu tenho muitos testemunhos da providência de Deus em nossa vida. E nunca, nunca, nunca nos arrependemos de abrir a igreja. E agora, vemos a igreja tão grande, já com 58 anos de vida. E vocês que fazem parte dessa família, da igreja Deus é amor, também veem e sabem quanto foi difícil chegarmos até aqui. Mas até aqui, nos ajudou o Senhor. E eu tenho um grande e alto privilégio de estar presente nesta festa de 58 anos. Estou vendo a alegria do povo, dos membros. Estou participando, estou sentindo essa alegria também em meu coração. E eu gostaria de convidar também você, que nos assiste, para participar dessa alegria que a família da IPDA está sentindo. Venha conosco se alegrar em Jesus. Feliz 58 anos, Igreja Pentecostal Deus é amor.